Meritíssimos, meritíssimos, bem-vindos a mais um vídeo do Toga Voadora. E eu estou aqui hoje para um vídeo meio estranho, um pouco rápido na verdade, que eu queria só comentar um pouco sobre a grande notícia da semana, que foi justamente a confirmação de que a gente vai ter a Liga da Justiça versão Snyder Cut, que seria o corte do diretor. Praticamente todo mundo já sabe das notícias nessa altura, que o filme vai sair em 2021, no serviço de streaming da HBO, o HBO Max. Não tem uma data certa ainda para especular, mas o próprio Snyder falou que vai ter que passar por refilmagens adicionais, então eles vão ter que perder um tempo com novas gravações, o que por enquanto, por conta da pandemia, não está sendo possível, então de fato a gente deve esperar esse filme chegar mais para o final do ano que vem. Mas nesse vídeo aqui eu não queria só comentar sobre o Snyder Cut. Claro que eu tenho minha opinião sobre esse lançamento, mas eu queria também comentar o que pode acontecer com o universo DC depois dessa nova versão da Liga da Justiça. Se vocês estão de olho no canal nesses dias, vocês estão vendo que eu estou focando bastante em Stargirl, a nova série da DC que é uma coprodução entre a CW e o DCU, que é o serviço de streaming da DC, que se eu não me engano ele vai ser extinto e incorporado ao HBO Max, então no final das contas tudo vai ficar na mesma casa. Mas essa série tem algumas coisas interessantes sobre o futuro desse conceito de multiverso DC e a gente vai comentar aqui no canal em alguns vídeos futuros, especificamente dessa relação da Stargirl com as outras séries desse multiverso como um todo. Mas o que eu queria comentar aqui com relação ao Snyder Cut é justamente pensando nessa questão do que são os universos da DC ao todo. Primeiro vamos comentar especificamente do Snyder Cut para tirar esse elefante da sala. Eu não odeio o filme da Liga que saiu em 2017, eu acho ele bem inferior, bem fraco, a gente sempre quis ver uma adaptação em live action da Liga da Justiça e a gente recebeu um filme muito quebrado, muito mediano, que não correspondeu à expectativa de ninguém. Mas ainda assim aquela foi a versão que foi oficializada como a versão que foi para os cinemas, a versão que o público teve acesso. É claro que isso não é novidade na história do cinema, essa questão do diretor querer lançar o seu corte, a sua versão, inclusive o Snyder é o recordista disso porque teve a versão estendida de Watchmen, teve a versão estendida de Batman vs Superman e agora ele está fazendo isso com Liga da Justiça de novo. Eu considero errado o que o Warner fez com o Snyder na época que a filha dele faleceu. Ele foi afastado do projeto, mas ele tinha intenção sim de voltar, mas basicamente os produtores usaram desse momento aí oportuno, entre muitas aspas, para tirar ele da produção e colocar um diretor que ia se adequar mais às novas intenções do estúdio, que queria de fato colocar um tom um pouco mais familiar para o filme da Liga. E a gente sabe que o Snyder gosta de pesar a mão no drama, naquele clima sombrio, blá blá blá. No geral eu gosto muito do trabalho dele como um diretor visual, ele cria universos muito estéticos, é muito bonito ver algum filme dele, mas em termos narrativos ele tem muitos problemas. Só que ainda assim eu acho interessante a gente poder ter acesso à versão do diretor da Liga da Justiça, qualquer intenção original dele, mas a gente não pode deixar de comentar também que esse corte que a Warner aprovou foi um conjunto de birra que os fãs deram na internet, e um pouco de birra do próprio diretor. Nesse caso especificamente eu acho que não tem tanto problema assim, mas pensando a longo prazo se essa tendência der muito certo, eu acho que a gente pode ter um problema em mãos aí. Eu acho que os fãs vão começar cada vez mais a ditar os rumos de certas obras, e a gente pode ter coisas como o Star Wars Episódio 9, A Ascensão Skywalker, que basicamente foi um filme feito pela internet. O J.J. Adams não teve nenhuma liberdade criativa, ele escreveu um filme só para tentar agradar todo mundo, e acabou que não agradou quase ninguém. Então pensar nessa questão da relação da internet com produção de filmes é muito interessante nisso, porque a gente pode sim ter uma indústria que vai focar bastante nessa questão do feedback, e vai tentar fazer ao máximo o que a internet quer ver, e não o que o autor quer contar naquela história. Isso pode ser bem problemático ao longo do tempo, mas vamos esperar, vamos torcer pelo melhor, e que as pessoas vão ter um pouco mais de bom senso. Nesse caso específico aqui, não vejo tanto problema assim, eu acho até bom a gente tirar da internet esse fantasma do Snyder Cut, que era uma hashtag que estava azuclinando todo mundo desde 2017, então se isso vai sair mesmo, que saia, que seja do jeito que ele sempre pensou mesmo, e que a produção seja satisfatória para os fãs. Não estou com hype, eu admito que eu quero ver mais por curiosidade, mas eu não estou, meu Deus, eu preciso ver isso aqui, até porque aquele universo morreu. Oh, será que não? Vamos pensar aqui no que aconteceu com o Arrowverse, e com o DCU como um todo. Até o ano passado, basicamente, a gente tinha aquela noção de que as séries tinham sim uma relação entre si, mas era como se o Arrowverse tivesse as suas séries que tem sua relação, aí veio Titus e Doom Patrol, que ficaram nos seus universos também, e tirando isso, era tudo meio que situado de acordo com a produtora, e não com o selo que os personagens pertencem. Mas depois da crise das infinitas terras, a gente teve aquela cena breve que mostrou que praticamente tudo que foi lançado em live action existe no mesmo multiverso maior, então cada universo, de cada personagem, de cada série, cada filme, meio que existe nesse multiverso, apesar de que não são exatamente acessíveis. Por exemplo, a gente não vai ter acesso à trilogia do Christopher Nolan, porque ele não vai querer, de fato, voltar a trabalhar aquele Batman. Mas basicamente é isso, esse conceito que o Arrowverse trouxe de um multiverso, meio que colocou desde as séries clássicas dos personagens da DC, até os filmes mais antigos também, até as séries mais atuais, tudo existe nessa grande colcha que é o multiverso, e cada universo é um retalho que está compondo essa imagem maior. E alguns vão se relacionar, outros não, mas o fato é que tudo existe nessa organização maior. Já no cinema, nos filmes mais atuais da DC, isso aí está muito bagunçado, por quê? Beleza, a gente tinha o universo Snyder, que não tem número oficialmente, então, o universo Snyder. Logo em seguida, a gente foi apresentado ao universo do Shazam, que não teve ligação direta nenhuma com o universo do Snyder, inclusive aquela cena que aparece o Superman lá, é um outro Superman, não é o Henry Cavill, então, realmente, é uma coisa mais isolada. A gente depois teve o filme do Coringa, que, mais uma vez, era um outro universo, que a gente nem sabe se integra o multiverso de DC ou não. É um filme de um personagem da DC, então, vamos presumir que ele integra também. Esse ano, a gente teve Aves de Rapina. Pelo que deu a entender, não é o mesmo universo de Esquadrão Suicida, é alguma coisa meio que a parte daquilo também, justamente para não ter nenhuma marra com aquele filme horrível de 2016. E o próximo filme que está mais avançado na produção é justamente o Batman do Robert Pattinson, que, pelo que deu a entender, ele vai ser mais um novo universo, que não vai ter ligação nem com o Coringa e nem com o passado do universo Snyder, por exemplo. Vai ser, realmente, mais um reboot do Batman. Mas, beleza, a gente tem todo esse panorama aí e o que isso tem a ver com o Arrowverse e com esse conceito de multiverso de DC? A chance que eles têm de organizar o cinema é justamente fazer o que a CW fez. Mesmo com muitos problemas narrativos, não dá para negar que, em termos de produção, a CW foi genial em conseguir contornar os problemas que envolvem canais diferentes, tendo direitos sobre os personagens, como a Netflix, que adquiriu o Lucifer, por exemplo, mas, mesmo assim, conseguiram situar os personagens no mesmo multiverso, no mesmo panorama geral. E, no cinema, eu acho que era a hora dos produtores usarem essa familiaridade que o público está ganhando com o conceito de multiverso e situar de vez que as produções da DC estão saindo, sim, em universos separados, inclusive, se quiserem numerar os universos de cada filme ou de cada franquia, eu acho que seria bom até para o público já saber o que eles estão acompanhando ali, assim como é nos quadrinhos mesmo. Nos quadrinhos, geralmente, a gente sabe qual terra que a gente está acompanhando em cada título, então, seria bom para situar o público no geral. Mas, voltando para o Snyder Cut agora, como que eu acho que isso pode dar uma nova cara para o cinema da DC. Vamos voltar na proposta original dele, que era fazer os tais cinco filmes contando uma história sobre o Superman. Homem de Aço, Batman v Superman, Liga da Justiça parte 1, Homem de Aço 2 e Liga da Justiça parte 2. Em tese, ele parou nos 40% do projeto, porque A Liga não foi o filme que ele queria, então, agora, ele tem a chance de avançar até os 60%. E o próprio Snyder já falou que esse filme, essa versão dele, vai se encerrar com um cliffhanger, que é justamente um gancho enorme para o próximo filme. Até o momento, ninguém falou nada em próximos filmes, em continuações. Mas, pelo hype que a internet tem em torno desse lançamento e pela possibilidade de sucesso dentro do HBO, não vai ser estranho se anunciarem, de fato, ou minisséries para encerrar o universo Snyder, ou, de fato, filmes que vão para o cinema. Depois desse lançamento da HBO, eles vão voltar para encerrar no cinema o universo Snyder. Vai tudo depender de questão financeira, mas, pensando narrativamente falando, eu acho que para tirar de vez esse peso que está no universo de si e permitir que cada filme caminhe com próprias pernas também, é bom, sim, concluir o universo Snyder, nem que seja em um último filme. Eu acho que é mais para o pessoal entender o que aconteceu com aqueles personagens que eles viram em Batman vs Superman, que, apesar de ser um filme controverso, tem muita gente que gosta. E ele é um dos filmes mais comentados na internet, não tem como negar isso. Então, ele tem um impacto cultural muito forte. Então, assim, eu penso que para arrumar, de fato, os filmes da DC, eles vão ter que seguir o caminho das séries e, de fato, encerrar o universo antes de continuar ou começar o novo universo. Então, seria muito interessante a gente ver, de fato, um desfecho para o Batman do Ben Affleck antes de começar a ver o novo Batman do Robert Pattinson. Então, seria bom concluir o universo Snyder e poderia até sim continuar com os atores que estão nos personagens já, tipo a Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Momoa como Aquaman também, até o Henry Cavill como Superman ser animado a continuar. Então, seria bom encerrar, principalmente, o arco do Superman, que é o maior herói da DC, dentro do universo Snyder, concluindo os cinco filmes do Snyder no formato que der mais certo, seja na minissérie ou em lançamento nos cinemas normal. Eu acho que eles podiam falar, por exemplo, o primeiro filme da Mulher Maravilha se passa no universo Snyder. O 1984, a sequência? Não. Já é um novo universo com a Gal Gadot seguindo um universo próprio. Pode sim ter elementos parecidos com o universo anterior, mas é, de fato, um reboot. Então, a partir dali, a partir desse lançamento, a gente já sabe que a Mulher Maravilha se distanciou disso tudo aqui. O filme do Aquaman, por exemplo, eles podem falar que ele já é um universo à parte. O filme do Shazam, a mesma coisa. Pra justamente não começar a misturar os personagens que já tiveram filmes pós-Liga da Justiça nesse universo que tá pendendo de uma organização aqui. Então, eles podem concluir com a própria Liga da Justiça, com o que já tem de elemento dentro daquele universo do Snyder. A gente se despede do Henry Cavill como Superman e do Ben Affleck como Batman e aí já parte pro universo novo. E se precisar fazer um crossover de Mulher Maravilha, Aquaman e Shazam, eles fazem que nem a CW. Usam o multiverso pra fazer isso, pra fazer essa nova união. Não usar o universo do Snyder como um pano de fundo, porque esse universo do Snyder é muito bagunçado, é muito confuso e ele não se encaixa com nada que veio depois e nem com nenhuma proposta que estão trazendo pro futuro da DC. Então, encerrar esse fantasma do Snyder é, de fato, encerrar alguma coisa que tá pesando, de fato, o clima dentro do universo de si, pra daí sim a gente poder ter produções novas como o próprio filme do Batman. E quem diria que o braço da Warner que ia dizer como organizar um universo seria justamente a CW, que muita gente sempre criticou por não fazer muito sentido, principalmente em relação a adaptações de quadrinhos. Mas é isso, o multiverso de si deu certo no Arrowverse e tá dando certo no DCU também. E se souberam usar isso muito bem nos cinemas, eles podem usar o hype que tá vindo do multiverso das séries nos filmes pra justamente falar assim, não, o novo filme da Mulher Maravilha, o novo filme do Aquaman, o novo filme do Shazam, tudo isso aí já é um novo universo, já é uma nova realidade. E o universo do Snyder tá sendo encerrado, seja no Snyder Cut da Liga da Justiça, seja de fato na conclusão dos cinco filmes. Pelo menos eu acho que se encerrar com esse Snyder Cut não vai ter tanto choro na internet mais. Não importa o cliffhanger que fica, não importa o gancho, se não der certo, não deu, o Snyder pelo menos lançou a versão que ele queria. É isso aí, a gente vai ter um DC livre pra seguir um novo caminho e tentar decidir se vai voltar a tentar o universo compartilhado que nem a Marvel ou se vai fazer o projeto que aparentemente tá dando certo, colocando um Coringa no filme solo, o Batman em um outro filme separado também, o universo Shazam focado mais num público infantil juvenil, e assim eles seguem lucrando e mais pra frente se quiser fazer um crossover, o multiverso tá aí pra isso. Não é impossível, já não é mais tão confuso pro público que não lê quadrinhos entender essa bagunça de universos e realidades, então eu acho que trabalhando com jeitinho dá pra organizar tudo e todo mundo sair feliz ainda. Então o foco é não desesperar, não sair achando que o Snyder vai salvar o mundo, porque, gente, não tem como melhorar muito o filme da Liga se a história já não era tão boa assim. Eu acho que, de fato, a entrada do Joss Whedon piorou o projeto? Sim. Mas eu acho que, no geral, ele não vai ser a grande salvação da DC, igual tem muita gente que tá esperando isso. Mantenha a expectativa baixa, assista o filme ano que vem, vamos ver como é que vai ser e vamos torcer, de fato, pra que encerrem esse fantasma e aí a gente possa ter novas produções, principalmente o filme do Batman, que eu tô muito arrepado pra ver. Nesse vídeo que eu queria mais comentar essa notícia importante aqui e dar uma breve pista do que vai ter aqui no canal nas próximas semanas, que é justamente esse conteúdo focado nas próximas fases do multiverso de si, nas séries, eu acho que eu descobri uma coisa muito interessante sobre o futuro do DCU e da CW, que eu vou contar melhor em alguns vídeos, focando justamente na relação de Stargirl com o universo de Titans e Doom Patrol e com o universo de Flash, Arrow e Afins. Então é isso, se você gostou do vídeo, deixe seu like, comenta aqui o que você tá esperando do Snyder Cut e o que você acha que dá pra vir dessa nova era da DC, se dá pra salvar ainda esse multiverso, se você ainda tem hype pros filmes da DC. E se inscreva no canal, ativa as notificações e acompanhe Stargirl porque tá muito boa. Eu não vou fazer review dos episódios de Stargirl porque ia atrapalhar um pouco os planos do canal, mas pra frente, vamos manter nos vídeos de teoria e de exploração do universo da série que eu acho que vai dar mais certo e eventualmente eu faço um review da temporada como um todo, mas tô gostando muito do que eu vi até agora. Tá isso, até a próxima. Tchau.